Fala aí pessoal, aqui é o Adriano e estamos mais uma vez na nossa série aqui, Fórmula 1 2006, aqui no Playstation PSP, PS2, né, o mesmo jogo, lembrando. E nós vamos para a etapa hoje, a etapa da Alemanha em Hockenheim. Você pode clicar aqui no card acima para acompanhar o episódio passado, o episódio de Manicurs, uma corrida rápida, mas vamos ver o que a gente pode fazer hoje, né. Hoje a gente acho que vai ter um pouco de dificuldade, porque lembrando, o GP da Alemanha é uma pista que tem bastante reta, pelo menos antes era, né, apesar de não ser a pista, né, lembrando, não é aquela pista que passa pela floresta, que está cheia de retas, mas mesmo assim para a gente é um pouquinho difícil também essa etapa. Mas vamos ver o que vai acontecer, vamos lá então, o GP da Alemanha. Lembrando que está gostando da série, deixa o like, inscreva no canal, ative as notificações, né, e se você quiser ajudar ainda mais, faça uma doação na Chave Pix, vou deixar aí na tela também pelo Valeu Demais do YouTube. Tá, infelizmente essa série está bem baixa aí em questão dos números, né, mas espero que você aqui esteja acompanhando, assista o vídeo até o final, tá, e comente aí para você ajudar aí no feedback, tá. Muito obrigado, então vamos lá, GP da Alemanha. Então aqui estamos, vou colocar aqui no Qualy. Bem-vindos ao grande prémio da Alemanha em Okanheim. A qualificação está prestes a começar depois desta sessão de 15 minutos, os seis mais lentos vão ocupar o seu lugar na parte de trás da grelha para a corrida de amanhã. Beleza. Está bem nublado, o que a gente pode ver aqui, ó, nosso companheiro Albers saindo. Bem nublado, vamos lá então. Estou adiantada. A gente veio para fechar a volta aqui no final da FUIS, olha como que a gente está ruim, ó. 21ª posição, 1.22.4. Vamos fazer mais uma volta. A gente já virou 7 décimos logo no primeiro setor melhor, né, então... Vamos ver como que a gente vai agora. Nossa, está difícil, hein. Ó, 19ª. Ainda dá tempo para fazer mais uma, vamos lá. A gente está com uma volta de combustível, a gente melhorou 3 décimos no último setor. Estou falando que essa pista é difícil, cara, para a gente. Ela está cheia de trechos de reta. Esses trechos de reta fazem diferença. Ó, a gente pelo menos aumentou 3 décimos no primeiro setor de novo. 1.22.4.0 ali o Christian Kling. Agora, né, porque antes era o Barrichello, parece. Vamos lá no final. Agora a gente foi bem, a gente foi bem. 1.19.7, tá bom. A gente fica ali, ó, com zero volta de combustível. A gente melhorou um segundo no último setor. Estava perdendo tempo ali no último setor. Principalmente nas últimas curvas ali. Da parte do estádio. Vamos lá, ó, décimo segundo a gente está, ó. Vamos fechar o Q1. Décimo terceiro, ó, a gente caiu no final ainda. Vamos lá. A gente foi para o Q2. Então vamos lá no Q2. Vamos ver aí, a gente foi para fechar a volta aqui. Ó, como está difícil. Aquela hora para a gente fazer um 20. Deu certo. Agora, é outra coisa. A gente está em décimo sexto. A gente está em última. Último no Q2, né, no caso. E agora a gente vem, vamos ver. Agora sim, hein. Agora vai, agora vai. Nossa, não foi. Não foi, cara. 1.19.4. Vou tentar mais uma. Agora é a última. Dá uma volta. Ah, droga. Aí, errei a volta. Putz, eu acho que estava conseguindo. Vamos largar no décimo primeiro mesmo. Então é isso aí. Vamos largar na décima primeira posição. Olha aqui o tempo. Ó, a gente está perdendo tempo no primeiro setor. Primeiro setor ali, ó. No 17 segundos, a gente está fazendo 18. No segundo setor está ok. E o terceiro setor também está ok. É só o primeiro setor mesmo que a gente vai estar perdendo tempo. E aí está... Olha, Massi e Barrichello ficaram na décima quinta e décima sexta posições, cara. E a gente ficou na décima primeira, então a gente fica fora do Q3. Então a gente vai para a corrida. Alonso fez a pole. Alonso fez a pole 1.18.1. 1.18.1.6. Fiz aquela, Rosberg, Carl Schumacher, Trulli, Raikkonen, Montoya, Button, Ralf Schumacher e Heidtfeldt. Então a gente vai dar H na décima primeira. Os três brasileiros ficaram no Q2, né? A gente décimo primeiro. Massi e Barrichello, décimo quinta e décimo sexto. Então vamos para a corrida. Vamos lá. Corrida aqui no GP de Hockenheim. Corrida aqui no GP de Hockenheim. É, lembrando a primeira vitória do Rubinho foi aqui em Hockenheim, né? Essa pista podia voltar na Fórmula 1, né? Muito da hora. Então vamos lá. Décima primeira posição. E aí está. Vamos para a largada. Vamos tentar não acabar na primeira curva igual aconteceu no Corrida Passada. A gente já passou o Raikkonen, a gente já foi para décimo logo na largada. Largou mal. Aí mesmo assim ele já está aqui atrás. Nossa, como ele sai mal. Nossa, quase bati no Ralf Schumacher ali. A gente passa e é nono. Nossa, ele sai muito. Nossa, agora é eu que acabei para fora. Olha ele. Olha ele. Quase que eu bato nele. Acho que eu dei até um toque nele. Ele sai muito mal. Ele sai muito mal ali da última curva, cara. E a gente conseguiu passar. Apesar de dar um mini toque ali nele. Só que agora, olha o Montoya sumiu dali da frente. E o Ralf Schumacher está colado aqui. Aqui o óleo. Vamos ver. Cadê o óleo? Olha o óleo está bem aqui na curva. Olha, não dá para chegar, mano. A diferença estava em 1.6. Continua em 1.6. E o Ralf Schumacher está colado. Nosso carro não tem força. Na retomada desse Rarpim aqui e na última curva, a gente consegue ganhar tempo. Só que chega nessas outras partes aqui de retas e tal, já aperta tudo o tempo de novo. Nossa senhora, olha. A gente pegou naquela partinha sem zebra, ele já deu uma garrafadinha. E a gente não consegue, cara. Ele não consegue chegar, cara. O Ralf Schumacher a gente conseguiu se distanciar um pouquinho, mas às vezes ele vem e chega mais perto. Só que depois a gente se distancia de novo. E a mesma coisa do Raikkonen e do Montoya na frente. A gente consegue chegar um pouquinho perto, mas logo depois a gente já fica para trás de novo. Olha como que a gente chega nessas curvas finais. Olha, 0.4. Só que chega nas outras ali, o cara já... Já se distancia. Boa, mano. Vamos, volta, volta. Nossa, ele... putz. Ele parou o carro ali, cara. Estava vindo junto, ele sempre vai mais rápido. A gente acabou perdendo duas posições. Olha o replay da batida. A gente estava pertinho dele, olha. Aí do nada ali ele diminuiu a velocidade. Aí acabou tocando nele. Perdi a posição ali para uma Red Bull e para uma Toyota. Olha, a galera está parando no box e a gente subiu já para o 8º. Rosberg parou no box. Acho que uma Toyota também acabou parando. As duas Toyotas, lembrando, estão nessas primeiras posições aí. Vamos para o box, então. Se a gente conseguir ganhar um tempinho, se eu conseguir ganhar um tempinho no box vai ser bom. Vamos lá, volta. 7.9, quase 8 segundos. Olha, a gente voltou pertinho ali, hein. A gente voltou pertinho do Ralf Schumacher. Deve ser o Ralf Schumacher que a gente estava na disputa. Acho que... ah, era sim. Era o Ralf Schumacher que a gente estava na disputa. Ele que já parou no box. Muitos carros ainda não pararam, mas era com ele, olha. Pertinho não, né. Agora sumiu. Se a gente conseguisse alcançar o massa, esse é bom. Ah, cara. A gente voltou na frente do Kulter. Agora que eu vi, olha. Que o Kulter e o Ralf Schumacher tinham passado a gente ali depois daquele incidente com o Montoya. Então a gente voltou na frente do Kulter. A gente ganhou tempo nos boxes. Só que já ferrou de novo, né. Não sei se eu acho que o massa até ganhou tempo, né. E o Kulter perdeu. O massa ganhou tempo, o massa estava lá atrás, talvez. E o Kulter a gente conseguiu ficar na frente dele. Que o Kulter era um dos dois carros que passaram a gente. Tem que o Ralf Schumacher e o Kulter. Olha, tem um acidente aqui. É por isso que ele falou bandeira amarela, olha. É o Montoya. Tem uma batida ali. Seria legal se esse jogo tivesse... Eu acho que a única coisa que falta nesse jogo aqui é safety car. Se tivesse safety car ia ser muito da hora. Uma pena que não tem. Pessoal, tipo, tem uma batida aqui e daí coloca o safety car na pista. Até jogo do Play 1 tem, né. Uma pena que nesse jogo aqui não teve. E depois nos outros mais pra frente eles colocaram. Mas demoraram pra colocar também, né. Mas a única coisa que falta nesse jogo aqui... Porque esse jogo aqui é excelente. A única coisa que falta é safety car. Se tivesse safety car... É, pessoal. A gente está a três segundos... Do Master aqui na frente. E três segundos na frente do Kulter, né. Então eu acho que vai ser bem difícil a gente cruzar eles. Porque, do jeito que... Pelo nosso desempenho aqui e tal... Acho que a gente provavelmente vai se manter na décima posição. Se alguém quebrar de novo, igual aconteceu com o Montoya. Ou se a gente acabar errando, né. Nesses quatro voltas finais. Mas acredito que vai ficar por isso mesmo a corrida. Nossa, estourou o motor aqui, ó. Ralf Schumacher! Olha só, cara. Por uma... Se a gente não tivesse feito aquela besteira que a gente fez. A gente poderia ter pontuado. Do nada, cara. Vem um óleo ali. O jogo não avisa, né. Pra variar. Ele avisa só depois que a gente passa pelo óleo. Aparece o... Aparece a bandeira ali de... De parte escorregadia, né. De vermelha... Bandeira vermelha e amarela. Depois que a gente passa pelo óleo. Que ele avisa. E você viu o Ralf Schumacher. O Ralf Schumacher. Que a gente estava disputando. Olha o que aconteceu com ele. Olha, a gente está em nono. A gente está em nono, cara. Se mais um carro ali se acidentasse ou estourasse o motor na nossa frente aqui. A gente conseguia pelo menos um pontinho. Então foi perto aí. A gente conseguiu. Ah, passei bem em cima do óleo. Ah, abandonou. Abandonei. Na última volta, abandonei, cara. Porque o jogo, ele identifica que depois que você quebra a asa, ele abandona. É mesmo assim. Putz, cara. Ai, o carro nem vira. Ai, abandonou. Ele abandona, cara. Passei bem em cima do óleo. Ali o jogo, eu esqueci do óleo e o jogo não avisou. É, cara. Abandonamos na última volta. A gente estava no bom resultado. Agora a nossa equipe vai falar mal da gente. Alonso venceu. E é engraçado que os oponentes, eles passam em cima do óleo na mesma velocidade normal e nada acontece. Só que se a gente passa em cima, a gente se ferra. E tem outra coisa nesse jogo também. Se a gente quebra a asa, igual aconteceu, quebrou a asa traseira, ele abandona. É a mesma coisa que a gente quebrar a roda. Então a gente abandona, cara. Olha só. Nossa equipe vai falar de novo que a gente não conseguiu o resultado. Sendo que a gente estava conseguindo um resultado bom. A gente estava em nono. Alonso conseguiu a vitória. Michael Schumacher. 83 pontos. Ainda na pole. Olha o Massa subiu ali em relação ao Barrichello. A gente está na 12ª posição com 14 pontos. As equipes, Renault. Olha lá, os caras passam em cima do óleo. Olha ali, nada acontece. Renault, 16. Ferrari, 10. Isso é na corrida, né? Ferrari está com 113 pontos. Renault com 110. A disputa do campeonato é essa. Então é isso aí, cara. Mais uma etapa aí que no final a gente acabou se dando mal. Olha lá. Fraco. Grande prêmio fraco. Esperamos a posição melhor dos nossos pilotos. Pois é, cara. Se o jogo faz essas coisas, é complicado, né? Aí, ó. Foi um choque quando a Renault Ferrari teve um acidente em Hockey High. Me fez a desilusão para a MF1 depois do incidente que envolveu colisão com outro veículo. Ah, não foi outro veículo, mas foi causado por um outro veículo, né? Teve que abandonar a corrida. Ah, caramba, velho. Então é isso aí. Esse foi o episódio de hoje. Próxima etapa, GP da Hungria, que pode ser que a gente se dê bem. Lembrando que o GP da Hungria é uma GP com muitas curvas. E eu acho que ele é um pouco bugado, porque parece que a EA é meio fraca nessa pista. Então a gente talvez consiga um bom resultado aí. Quem sabe uma vitória até aí. Então, espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e até mais.